Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, nós vamos fazer um vídeo que eu já tava com saudade de fazer aqui no canal com vocês Que é basicamente um vídeo de Akinator, galera, exatamente Tem muito tempo que eu não trago vídeo de Akinator aqui no canal pra vocês Então assim, eu já tava com saudade, entendeu? De testar os poderes do Akinator Ver se tem alguma atualização nova aí, que ele descobre alguma outra coisa Se ele descobre algum segredo dos personagens que ele descobre Não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos onde eu tô querendo chegar Mas hoje nós vamos tentar descobrir, na verdade tentar desvendar o mistério do Akinator Nós vamos ver se ele conhece todo mundo da Elo Team, exatamente Todo mundo que grava lá na Elo House, ele vai ter que descobrir, entendeu? Essa é a missão dele agora, descobrir todo mundo que faz parte de lá, será? Eu já sei que ele conhece algumas pessoas de lá Eu não sei se depois das atualizações ele esqueceu Ou ele agora sabe um pouco mais sobre as pessoas Mas eu lembro que tinha gente que ele não conhecia Será que ele conhece todo mundo? Nós vamos fazer esse teste agora, mas antes Deixa bastante like aí no vídeo pra você mostrar que gosta dos vídeos de Akinator aqui no canal, fechou? E se inscreve também no canal, se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo de Akinator que eu vou postar aqui pra vocês Tá? Vídeo de Akinator é muito legal, eu amo fazer O Akinator, ele sempre descobre as pessoas Eu tenho até dúvida, teve algumas vezes que eu ganhei dele, tá até no canal Mas, enfim, vamos ver se ele vai descobrir agora, né? Vamos começar pensando no... Na Luísa, eu acho que é legal O seu personagem é uma menina? Sim Seu personagem já participou do Big Brother Brasil? Não Já conheceu você? Sim Seu personagem tem mais de 24 anos? Não A Luísa acho que tem 18 anos Seu personagem mora na mesma casa que você? Não, 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 não Quer dizer, praticamente, né? Porque ela grava na Hello House, eu também gravo na Hello House Então a gente praticamente mora numa outra casa O seu personagem está afim de você? Não Inclusive, a galera na Hello tem crushes, tá? Exatamente O seu personagem é da sua família? Não O seu personagem é amigo seu? Sim A Luísa é minha amiga O seu personagem te ama? Bom, isso é uma coisa que ela deveria responder, né? Eu não sei se ela me ama Eu vou colocar que não sei Você já se apaixonou pelo seu personagem? Não O seu personagem é da sua sala? Não Eu nem conheci a Luísa na escola Eu conheci a Luísa na Hello House De praia, inclusive O seu personagem mora no Brasil? Sim Você já contou segredos ao seu personagem? Sim O seu personagem conhece você pessoalmente? Sim, também O seu personagem é de confiança? Sim Seu personagem usa roupas masculinas? Não Seu personagem é simpática? Sim Bastante Seu personagem tem mais de 18 anos? Sim Seu personagem é sua cunhada? Não Seu personagem tem mais de 15 anos? Sim Ela tem mais de 18 anos é o que ela vai ter mais de 15 anos Seu personagem é descendente de brasileiro? Eu acho que sim Seu personagem já foi no seu país? É Óbvio Ele mora aqui Seu personagem nasceu em Manaus? Não Seu personagem tem bom caráter? Sim Seu personagem é de Porto Alegre? Não Eu acho que a sua colega Ó, vou fazer o seguinte Eu acho que eu percebi qual que é o erro Eu coloquei como se ela fosse uma amiga minha mesmo Uma colega minha Mas Eu acho que eu vou começar a responder ele de uma maneira diferente Eu vou começar a responder ele Como se eu não conhecesse a Luísa pessoalmente Pra ver se ele fala o nome da Luísa mesmo Entendeu? Vamos ver aqui Vamos fazer de novo rapidão Só pra ver se ele conhece a Luísa Vamos lá Seu personagem é uma menina? Sim Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Sim Seu personagem faz vídeos sobre games? Não Seu personagem é conhecido por dançar? Sim Seu personagem é uma cantora? Não A Luísa não é cantora Seu personagem mora nos Estados Unidos? Não Seu personagem tem cabelo roxo? Também não Seu personagem tem cabelos pretos? Também não Seu personagem é mãe? Ainda não Seu personagem é ruiva? Não Seu personagem tem mais de 18 anos? Sim Seu personagem está namorando? É... Eu acho que não Seu personagem tem uma casa grande? É... Não sei Eu nunca fui na casa da Luísa Seu personagem tem cabelos loiros? Sim É de Belo Horizonte? Sim Mora em Belo Horizonte? Sim Tem o piercing no nariz? Eu não lembro Seu personagem tem um nome diferente? Não Seu personagem faz parte de mais de um canal no YouTube? É... Assim... Ela já apareceu em vários canais no YouTube, né? Eu não sei se ela faz parte Eu vou colocar que provavelmente sim Seu personagem tem olhos claros? Sim Seu personagem dança em vários estilos? Sim Está apaixonado por alguém? É... Sim Eu não vou contar quem Mas sim Mora em São Paulo? Não Tem voz de criança? Não Mora com filho? Não Ela nem tem filho Eita Falaram que é a Jade Jade Salles Caraca Eu ainda ia perguntar sobre a Jade Salles Mas ele já descobriu a Jade Salles Não era a Jade que eu estava pensando Eu estava pensando na Luísa Vamos fazer o seguinte A Jade então Já foi descoberta Já deu para perceber que o Akineto conhece a Jade, né? Inclusive eu tinha feito um vídeo ali no canal Mostrando que ele realmente conhece a Jade Salles Mas Vamos colocar que ele errou E vamos ver se ele ainda descobre Ele vai fazer mais umas 5 perguntinhas Para tentar descobrir O seu personagem namora alguém famoso? Não Seu personagem faz parte de um grupo? Sim Seu personagem é famoso por seu irmão ou irmã? Não Seu personagem tem olhos azuis claros? Eu não sei se é verde ou se é azul É... Eu vou colocar aqui que sim Seu personagem tem mais de 2 milhões de inscritos? Não Seu personagem faz parte de Halo? Não Luísa Monteiro Descobriu quem é a TikToker Luísa Monteiro Mas Engraçado Vocês não estão vendo aí Porque a foto tem copyright Então eu tive que embaçar a foto Mas a foto que ele colocou aqui Não é da Luísa Pelo menos É o que parece Mas tudo bem Ele acertou É a Luísa Monteiro TikToker Vamos pesquisar agora Sobre... O Biel Vamos pesquisar sobre o Biel Primeira pergunta O seu personagem é uma menina? Não Seu personagem usa roupa? Sim Seu personagem é brasileiro? Sim Seu personagem é famoso por causa de jogos? É... Assim Ele fez vários jogos Que realmente os vídeos bombaram Mas eu não sei se ele é famoso por causa de jogos Eu vou colocar aqui não Seu personagem te conhece? Lembrando que eu vou fazer as perguntas aqui pra ele Vou responder as perguntas Como se eu não conhecesse ele, tá gente? Eu acho que assim ele descobre mais fácil Então eu vou colocar aqui não Seu personagem é um youtuber? Sim Seu personagem lançou um livro? Não Ainda não Seu personagem tem tatuagens? Não Seu personagem sabe dirigir? Sim Seu personagem tem namorado ou namorada? Não Seu personagem tem mais de 40 anos? Não É de Belo Horizonte? Sim Tem um irmão famoso? Não É conhecido como tio? É... Não É ruivo? Eita Sim Tem cabelo ruivo? Sim Biel para Natares Caraca Ele encontrou o Biel, véi Tá, já vamos pra outro já de uma vez sem blá 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 Porque eu tô achando legal Ó, vamos tentar descobrir agora a... A minha Vamos lá, primeira pergunta O seu personagem é uma menina? Sim Seu personagem já participou de Big Brother Brasil? Não Já conheceu você? Sim Quer dizer, eu vou responder como se não conhecesse, né? Então vou falar que não Seu personagem é brasileiro? Sim É famoso por causa de jogos? Não Seu personagem é uma cantora? Não Seu personagem tem mais de 18 anos? Sim É atriz? Não É mãe? Também não Mora no Rio de Janeiro? Também não Já namorou algum youtuber? Ó, já tá começando a descobrir Sim Inclusive namora ainda, né? O Enaldinho Depois, inclusive, da Aninha Nós vamos ver se o Akinator vai conhecer o Enaldinho rápido, entendeu? Seu personagem tem cabelos escuros? Não Seu personagem já casou? Também não Mas tá quase Seu personagem namora um youtuber? Sim Seu personagem tem cabelos loiros? Sim Seu personagem faz parte de A Lenda do Zap? É... Sim Sim Seu personagem é de Belo Horizonte? Sim Usa aliança? Sim Tem namorado? É lógico que sim Eu acabei de falar que ela tem namorado E... Ana Clara Rios Descobriu Namorada de Enaldinho Tá vendo? Descobriu Quem é a Aninha É, a Aninha também foi fácil de descobrir Vamos ver se agora vai descobrir quem é o Enaldinho, entendeu? Só que não pode descobrir na pergunta número 35 ou número 20, não Tem que descobrir na pergunta número 3 ou 5 no máximo, entendeu? Vamos ver se ele é bom mesmo Se ele passar de 10 perguntas, eu já não vou achar ele tão bom assim Vamos lá Seu personagem é uma menina? Não Seu personagem usa roupa? Sim Seu personagem é brasileiro? Sim Seu personagem ficou famoso por causa de jogos? É... não Já tá na pergunta número 5 Seu personagem te conhece? Lembrando que eu vou responder como se as pessoas não me conhecessem Então, não O seu personagem é um youtuber? Sim Já tá na pergunta número 7 Seu personagem lançou um livro? Sim Seu personagem tem um irmão famoso? Sim Número 9 Pergunta número 9 Seu personagem faz parte de A Lenda do Zap? Sim É a última pergunta Quer dizer, última não, né? É a pergunta número 10 Se ele descobrir agora, ele realmente é muito bom Se ele não descobrir, eu não acho ele tão bom assim O seu personagem é perseguido por um monstro? Sim Ah, não Foi pra pergunta número 11 Mas, mas tá no caminho Vamos ver se ele vai descobrir, ó Seu personagem usa um anel? Sim Aliança Ah Descobriu na pergunta número 11 Por que você não descobriu na pergunta número 10? Porque aí eu ia te achar o cara mais, mais incrível do mundo Mas não é Porque descobriu na pergunta número 11 Passou uma pergunta Mas tudo bem Descobriu Enaldo Lopes Realmente, youtuber Renaldinho Ele descobriu A Kinetel descobriu realmente Eu tô vendo que o vídeo tá ficando grande Eu ia ainda perguntar sobre mim e tudo mais Mas Eu vou deixar pra um próximo vídeo Tá? Se vocês quiserem um próximo vídeo Vê-lo sobre mais pessoas Em torno da Elo House Deixa bastante like aí, tá? Eu posso fazer sobre outras pessoas também Que vocês conhecem aí No YouTube Ou outras pessoas Amigos meus Fechou? Só deixar bastante like Se inscreve no canal também Pra você não perder Os próximos vídeos de Jack Newton Que saem aqui no canal, tá? Tem outros vídeos aí no canal também Que são bem legais Porque todo dia sai vídeo aqui no canal Fechou? Então entra aí no canal Que você não vai perder nada Pra você não perder nada E pra você, às vezes Caso você tenha perdido Possa entrar e fazer uma maratona Brenner Mariano Né? Entra aí E vê os vídeos que saíram Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Fechou? Muito obrigado pra quem assistiu Esse vídeo até aqui Um beijo Me siga no Instagram Que é arroba Brenner No TikTok Arroba Brenner Mariano E é isso Um beijo e tchau! E é isso